Se inscreva no canal Valdelício Garcia Se tem o trem elétrico, ela corre logo atrás Sinta a bobeira, sobe até no caminhão de gás Não tá na internet, nem na televisão Platinha na lambada, ralando a checa no chão E ela só quer ralar, só quer ralar, só quer ralar Ela só quer gostar, só quer gostar, só quer gostar O quê? A checa no chão Rala o checa no chão Rala o checa no chão Rala o checa no chão Se tem o trem elétrico, ela corre logo atrás Se tem o trem elétrico, ela corre logo atrás Sinta a bobeira, sobe até no caminhão de gás Não tá na internet, nem na televisão Platinha na lambada, ralando a checa no chão E ela só quer ralar, só quer ralar, só quer ralar Ela só quer gostar, só quer gostar, só quer gostar O quê? A checa no chão Rala o checa no chão Rala o checa no chão Tchacomchão, rala tchacomchão, tchacomchão, tchacomchão É legal demais, você vai curtir Essa dança faz, todo mundo ri É legal demais, você vai curtir Essa dança faz, todo mundo ri Pegue o celular, pode filmar Cantando no chuveiro, índio caseiro Dançando no espelho, índio caseiro A net agora, o mundo inteiro vai viver feliz Sol, sol, pode ir o sol na pista Sol, sol, pode ir o sol na pista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Sol, sol, pode ir o sol na pista Sol, sol, pode ir o sol na pista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Na dança do Youtube, todo mundo vira artista Tô, 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 É legal demais, você vai curtir Essa dança faz, todo mundo ri É legal demais, você vai curtir Essa dança faz, todo mundo ri Pegue o celular, pode filmar Cantando no chuveiro, índio caseiro Cantando no espelho, índio caseiro Planete agora, o mundo inteiro vai viver feliz Som, som, pode o som na pista A dança do Youtube, todo mundo vira artista Som, som, pode o som na pista A dança do Youtube, todo mundo vira artista A dança do Youtube, todo mundo vira artista Tô, 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 Vão no YouTube! Vá lá, vá lá, vó lá! Glorou-nos, óbvio! Me beija, me morde, me chupa, me bate Me chama de bombom, eu sou de chocolate Me beija, me morde, me chupa, me bate Me chama de bombom, eu sou de chocolate Me beija, me morde, me chupa, me bate Me chama de bombom, eu sou de chocolate Me beija, me morde, me chupa, me bate Me chama de bombom, eu sou de chocolate Gatinha eu sou assim, docinho de todo sabor Me beija se lambuza, se demora, já colou Você tem que provar o gosto que meu beijo tem Se ligar no cadáver do sabor, tens antes sem Marro de frutti-frutti, é tão demais Gosto de hortelã, puro frescor, orágua e melão Ai que tensão, se tu pedir salada mista eu te dou O serviço completo eu troco o óleo do motor Me beija, me borde, me chupa, me bate Me chama de bombom, eu sou de chocolate Me beija, me borde, me chupa, me bate Me chama de bombom, eu sou de chocolate Me beija, me borde, me chupa, me bate Me chama de bombom, eu sou de chocolate Me beija, me morde, me chupa, me bate Me chama de bombom, eu sou de chocolate Gatinho, eu sou assim, docinho de todo sabor Me beija, se não usa, se demora, já tô louco Você tem que provar o gosto que meu beijo tem Se liga no cadáver, o sabor tem mais de cem Tá bonito de fruto, é bom demais Doce de hortelã, puro frescor, oragô e melão Ai de pesão, se tu pedir salada, a vista eu te dou O serviço completo, eu troco o olho do motor Me beija, me morde, me chupa, me bate Me chama de bombom, eu sou de chocolate Me beija, me morde, me chupa, me bate Me chama de bombom, eu sou de chocolate Olá, chega a matéria! Me beija, me morde, me chupa, me bate Me chama de bombom, eu sou de chocolate Me beija, me morde, me chupa, me bate Me chama de bombom, eu sou de chocolate Me chama de bombom, eu sou de chocolate Me chama de bombom, eu sou de chocolate Coração quer sofrer, quer se entregar Não quer saber de sentimentos, só quer amar, 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 amar Sem consequência da dor, só vai chorar Correndo atrás do seu amor, mas eu não volto atrás, valei pro coração Não quero mais essa paixão, tanto que eu corri atrás de você Mas você não deu bola, só fez homem, fez sofrer Me espera sentado que de perto vai cansar Você não deu bola, já tem outra em seu lugar Me espera sentado que de perto vai cansar Você não deu bola, já tem outra em seu lugar Coração quer sofrer, quer se entregar Não quer saber de sentimentos, só quer amar, 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 amar Sem consequência da dor, só vai chorar Correndo atrás do seu amor, mas eu não volto atrás, valei pro coração Não quero mais essa paixão, tanto que eu corri atrás de você Mas você não deu bola, só fez homem, fez sofrer Me espera sentado que de perto vai cansar Você não deu bola, já tem outra em seu lugar Me espera sentado que de perto vai cansar Você não deu bola, já tem outra em seu lugar Tem outra em seu lugar Tem outra em seu lugar Me espera sentado que de perto vai cansar Você não deu bola, já tem outra em seu lugar Você não deu bola, já tem outra em seu lugar Essa é a dança que balança que te faz rebolar Rebolar Não fica aí parado, venha logo pro salão requebrar Requebrar Essa dança boa, venha conhecer Beijinho no fogo, a você vai querer Vinha de ladinho, mexa a cinturinha Vem com uma da ela usada, dá uma revoladinha Dá beijinho, dá, 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 dá Dá beijinho, dá, dá Dá beijinho, dá, dá, dá Dá beijinho, dá, dá Dá beijinho, dá, dá Dá beijinho, dá, dá, dá E esse é o sucesso Quando elas são vivos Alô, papai Vem com uma da ela usada, dá, dá Vem com uma da ela usada, dá, dá Vem com uma da ela usada, dá, dá Vem com uma da ela usada, dá, dá, dá Vem com uma da ela usada, dá, dá, dá Vem com uma da ela usada, dá, 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 dá Tô chegando, vem pra cá Vem curtir meu som, vem comigo balançar Eu tô chegando, o lambadão tá aí Diga, aumenta o som pra galera sacudir Tô chegando, vem pra cá Vem curtir meu som, vem comigo balançar Eu tô chegando, o lambadão tá aí Diga, aumenta o som pra galera sacudir Tudadá, tutudarará No lambadão todo mundo vai regrar Tudadá, tutudarará No balanço desse som o lambadeiro vai dançar Tudadá, tutudarará No lambadão todo mundo vai regrar Tudadá, tutudarará No balanço desse som o lambadeiro vai dançar Tudadá, tutudarará No lambadão todo mundo vai entrar Tudadá, tutudarará No balanço desse som o lambadeiro vai dançar Tudadá, tutudarará No lambadão todo mundo vai entrar Tudadá, tutudarará Tududarará No balanço desse som o lambadeiro vai dançar Tudadá, tutudarará No lambadão todo mundo vai entrar Tudadá, tutudarará No balanço desse som o lambadeiro vai dançar Tudadá, tutudarará Tudadá, tutudarará No lambadão todo mundo vai entrar Tudadá, tutudarará No balanço desse som o lambadeiro vai dançar Tudadá, tutudarará Tudadá, tutudarará Tudadá, tutudarará Ai, ai Isso, senhora! Olha essa gata linda que chegou Ela é gatinha e vai dançar De shortinho curto me chamar de amor Ela tá doida pra rebolar Vem que é bom, vem conhecer Essa gata linda é mexer, mexer, mexer Vai começar, pode preparar Ela vai dançar e eu quero ver Vem mexer Ela tira, 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 tira Tira, tira a cruzinha Ela dança, 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 dança Dança, dança, baixadinha Ela tira, 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 tira Tira, tira a cruzinha Ela dança, 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 dança Dança, dança, baixadinha Oh, oh, ei, 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 ela detonou Oh, oh, ei, 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 essa gata é show Olha essa gata linda que chegou Ela é gatinha e vai dançar De short eu curto, me chamar de amor Ela tá doida pra rebolar Vem que é bom, vem conhecer Essa gata linda e mexer, mexer, mexer Vai conversar, pode preparar Ela vai dançar e eu quero ver E mexer Ela tira, 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 tira A brusinha lá dança, 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 dança Dança, dança, baixadinha Ela tira, 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 tira A brusinha lá dança, 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 dança Dança, dança, baixadinha Oh, oh, ei, 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 ela detonou Oh, oh, ei, 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 essa gata é show Tá linda, sim! Tá linda! Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Não arrepio quando ela vem pedalando, mas tem uma mão na frente e tá sempre atrapalhando Mas ela tem medo da sua saia voar, por isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação, vamos primeiro a geral e tira essa mão Bote a saia e vem pra rua na sua bicicletinha, eu quero bem acordar sua calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Com arrepio quando ela vem pedalando, mas vem uma mão na frente e tá sempre atrapalhando Mas se ela tem medo da sua saia, por isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação, vamos primeiro a geral e tira essa mão Bote a saia e vem pra rua na sua bicicletinha, eu quero bem acordar sua calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão aí do guidão, outra tampa na calcinha Simona Gabonelos ao vivo Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Chama na cozinha que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina Que ela é prima da Maria Gasolina Chama na buzina que ela vem, chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina que ela é prima da Maria Gasolina Mete o dedo, aperta o dedo, tira o dedo, põe o dedo, mete o dedo, mete o dedo na buzina O mete o dedo, aperta o dedo, tira o dedo, põe o dedo, que ela é prima da Maria Gasolina O mete o dedo, aperta o dedo, tira o dedo, põe o dedo, põe o dedo na buzina O mete o dedo, aperta o dedo, tira o dedo, põe o dedo, que ela é prima da Maria Gasolina Piripompom, 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 piripompom Esse é o apelido que ela tem Piripompom, 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 piripompom Chama na buzina que ela vem baixinho, vai Chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina Que ela é prima da Maria Gasolina Chama, vai! Chama na buzina que ela vem Chama na buzina que ela gosta Chama na buzina, chama essa menina Que ela é prima da Maria Gasolina Oh, gasolina, até prega Eu vou mostrar pra você, vem morena ver Hoje você vai gostar, oh loirinha vai Hoje você vai gemer, vem morena ver Na borracha do papai, oh loirinha vai Com meu chicote na budinha eu vou bater Não chore, não vai arder, não é de pimenta Não é morango, nem de uva, nem de pimenta É natural, não se arrebentar Gata, relaxa, gata, relaxa E é de borracha Relaxa que é de borracha, relaxa, relaxa E em mim se encaixa, se encaixa, se encaixa Eu vou até lá, se acha, se acha, se acha O couro vai comer Relaxa que é de borracha, relaxa, relaxa E em mim se encaixa, se encaixa, se encaixa Eu vou até lá, se acha, se acha, se acha O couro vai comer Eu vou mostrar pra você, vem morena ver Hoje você vai gostar, oh loirinha vai Hoje você vai gemer, vem morena ver Na borracha do papai, oh loirinha vai Com um chicote na budinha eu vou bater Não chore, não vai arder, não é de pimenta Não é morango, nem de uva, nem de pimenta É natural, não se arrebenta Gata, relaxa, gata, relaxa E é de borracha Relaxa que é de borracha, relaxa, relaxa E em mim se encaixa, se encaixa, se encaixa Eu vou até lá, se acha, se acha, se acha O couro vai comer Relaxa que é de borracha, relaxa, relaxa E em mim se encaixa, se encaixa, se encaixa Eu vou até lá, se acha, se acha, se acha O couro vai comer Relaxa que é de borracha, relaxa, relaxa E em mim se encaixa, se encaixa, se encaixa Eu vou até lá, se acha, se acha, se acha O couro vai comer Relaxa que é de borracha, relaxa, relaxa E em mim se encaixa, se encaixa, se encaixa Eu vou até lá, se acha, se acha, se acha O couro vai comer Eu falei pra se jogar, é pra se jogar Eu falei pra rebolar, é pra rebolar Essa dança do passinho, é pra se dançar Vai patar devagarinho, vai bem devagar Deixa a perna vapear, e a menina subir Na dança do passinho, do passinho, do passinho Olha só quem vem aí No passinho, no passinho, no passinho, 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 vem aí Eu falei pra se jogar, é pra se jogar Eu falei pra rebolar, é pra rebolar Essa dança do passinho é pra se dançar Vai pra trás devagarinho, vai bem devagar Deixa a perna bambiar e a menina são bem Pra dançar no passinho, no passinho, no passinho Olha só quem vem aí, no passinho, no passinho Vem aí Sim, ela é! Vamos lá, vamos lá! Guarda aí nos amigos! Olha lá, coquinho, vai! No passinho, no passinho, no passinho Vem aí, no passinho, no passinho Vem aí, no passinho, no passinho No pazinho, vem aí No pazinho, no pazinho, no pazinho Vem aí Essa é a dança do pazinho Alô, Delícia! Eita, sucesso apaixonado! Valeris ao vivo! Alô, Giovanni, do Grupo Timidez! Essa é a sua, meu garoto! Pergunta às estrelas do céu Cadê aquele amor fiel Que um dia existiu em nossas vidas Tantas promessas de amor Que logo o vento levou Que tudo não passou de uma mentira Que ilusão foi amar você Amar você Amar você Que ilusão foi amar você Amar você Amar você Eu sonho que chega ao fim Eu vou pensar em mim Eu vou te esquecer de qualquer jeito Quantas noites sem vão Sonhava com essa paixão Mas já sei que nós dois Mas já sei que nós dois Não tem mais jeito Ilusão foi amar você Amar você Amar você Ilusão foi amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Ilusão foi amar você 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 Obrigado.